Ok, amigos, estamos de volta com o nosso primeira página e eu tenho aqui ao meu lado o presidente da seccional da 21ª região da Associação dos Magistrados do Trabalho do Brasil, a Amatra, o doutor Inácio Oliveira. Vocês sabem, todos nós sabemos, que está em xeque hoje, está na Berlinda hoje um saco de direitos que o trabalhador brasileiro conquistou há muitas décadas e vem consolidando ao longo do tempo, aos trancos e barrancos. Está em curso um processo de reforma constitucional relativo à justiça do trabalho, à consolidação das leis do trabalho e isso tem que ser visto por quem entende do assunto. E ninguém melhor do que quem está bem no olho do furacão, que é o caso da própria justiça do trabalho. Nós estamos aqui ao lado de um homem que está, portanto, apto a conversar com você, amigo telespectador, sobre este e outros assuntos. Doutor Inácio, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Primeira Página, à nossa TV Metropolitano e, principalmente, à Casa ao Coração e às Preocupações do Amigo Telespectador. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Inácio, antes de começar a meter o dedo na ferida mesmo, eu queria que vocês fizessem, em rápidas palavras, um quadro do que é direito trabalhista no Brasil ao longo do tempo e até hoje, para que a gente torne esse hoje, digamos assim, um divisor de história e a gente possa avançar nas interrogações sobre o que está sendo preparado a respeito desse tema. Sim, o direito trabalhador no Brasil, ele remonta o início dele à época da escravidão no Brasil. A partir da escravidão no Brasil, em que o trabalhador era tratado como uma mercadoria, era vendido, efetivamente não tinha direito algum, começou-se, a partir da abolição da escravatura com a Lei Áurea, a perseguir direitos mínimos para os trabalhadores, a exemplo da limitação de jornada, de um salário mínimo e de outros direitos. E esses direitos foram sendo garantidos ao longo de todo o último século, a partir das lutas dos trabalhadores, a partir das greves, tanto no Brasil quanto internacionalmente e que culminou com a edição da CLT na década de 40. Hoje é o quadro do direito do trabalho que a gente tem e que, mais uma vez, é fruto de uma longa luta dos trabalhadores para a consecução desses direitos mínimos. Eu pergunto ao senhor o seguinte, quem propõe uma reforma sobre a legislação trabalhista diz que o Brasil favorece muito ao trabalhador, destoando no cenário mundial. Qual é, em termos de direito comparativo, a situação da legislação sobre trabalho aqui e no resto do mundo? Eu diria que é uma posição intermediária. O Brasil hoje não está nem na posição, isso eu digo hoje, a presidência de hoje, antes da reforma que está sendo proposta, não está nem na posição dos países mais desregulamentados, ou seja, naqueles em que a contratação de mão de obra é absolutamente livre, seria um tipo de direito mínimo garantido, e também não está na condição daqueles países com a maior regulamentação possível. Então, quando se diz que o custo da mão de obra no Brasil, que a quantidade de direitos que o trabalhador brasileiro tem é a maior do mundo, que isso anera excessivamente o empregador, isso não é verdade. Eu diria que está em uma posição intermediária e ainda com a condição de que, apesar de ter muitos direitos elencados na legislação, o trabalhador brasileiro tem um baixo salário, de modo que a remuneração final dele, ainda que com todos esses direitos adicionados, ela termina por ser uma remuneração baixa. Ok. Aí vamos chegar então ao momento atual. Como é que o senhor, no alto da condição de objetividade de um juiz, sem ser parte, pode descrever para o amigo telespectador, que de modo geral é leigo, o que é que está sendo proposto, o que é que se pretende modificar na legislação trabalhista e o que é que tem cada coisa de negativo e de positivo? A legislação trabalhista hoje está consolidada quase totalmente dentro da CLT, que é, como é que se pode dizer, um código com diversas regras, diversas leis ali dentro, que dispõe sobre a forma como acontece a contratação de mão de obra. A reforma trabalhista que está sendo proposta e que está tramitando hoje no Senado Federal já foi aprovada pela Câmara, ou seja, só falta ser aprovada pelo Senado e depois já vai para a aprovação do Presidente da República, ela se propõe a alterar cerca de 150 artigos que estão dentro da consolidação da Lei do Trabalho. Ou seja, é uma alteração profunda, não é uma alteração pontual. Diversos desses dispositivos, eu não poderia taxar a reforma como boa ou ruim, mas uma coisa é fato. Nenhum desses dispositivos, dessas 150 alterações que estão sendo feitas, efetivamente acrescentam direitos para os trabalhadores. Todos eles são supressivos de direitos, todos eles. Então não existe dentro dessa reforma que está sendo feita nenhum dispositivo que seja a favor do trabalhador. Então pode dizer que é uma reforma negativa como um todo? Não. Ela tem pontos positivos. Por exemplo, pontos que vêm dispor a respeito do processo do trabalho, por exemplo, é exemplo daqueles que trazem punições para trabalhadores que entram com processos cobrando parcelas que não são devidas. Esse é um caso que eu vejo como algo positivo porque a gente tem que defender a honestidade dentro da Justiça do Trabalho. Seria, de certa forma, uma maneira de se coibir a litigância de má fé. Exatamente. Esse é o nome. Que é justamente aquele que entra na Justiça cobrando algo que não lhe é devido. Mas tirando esses pontos do processo, dentro do que se diz de direito material, ou seja, de direito do trabalhador, não há na reforma nenhum ponto que traga direitos. Ao contrário, existem vários pontos que suprimem direitos. Certo. Entre os pontos mais importantes que estão sendo atacados, o senhor destacaria quais? Eu poderia trazer, por exemplo, como eu disse, são 150, são muitos pontos, mas eu poderia trazer, por exemplo, um dispositivo que autoriza uma quitação anual do trabalhador. Então o trabalhador, durante o contrato de trabalho dele, suponhamos que ele está ali trabalhando na empresa há 5, 6, 7, 8 anos, a cada ano ele possibilita que o empregador exige uma quitação desse trabalhador. E a gente sabe que o trabalhador que está dentro de uma relação de emprego, mesmo que o empregador, que a empresa não pague tudo que lhe é devido, ele não reclama, por quê? Com medo de perder o emprego. Então se a empresa vem para ele e diz, eu quero que você me dê uma quitação, que você diga que eu paguei tudo, mesmo sem eu ter pago. Certo? Ele vai se sentir pressionado a assinar aquilo ali e mais tarde, quando ele poderia, depois de perder esse emprego, procurar a Justiça do Trabalho para poder cobrar aquilo que tinha sido devido, ele veja obstado a sua possibilidade de cobrar porque ele já deu aquela quitação anual. Uma outra questão que é bastante importante é a questão que, se a reforma trabalhista for aprovada como está hoje, a rescisão contratual pode ser feita diretamente entre o empregado e a empresa, sem nenhum tipo de assistência do sindicato. Hoje é exigida a assistência sindical para fazer essa rescisão contratual. De modo que se o empregador, se a empresa não tiver pagando determinado direito, o trabalhador pode se socorrer do sindicato para auxiliá-lo a ter pago todos esses valores. Se a reforma trabalhista passar, torna-se desnecessária essa assistência sindical, o que significa que vai ficar mais fácil aos maus empregadores não pagarem aquelas parcelas que são devidas na rescisão do contrato e não ter nenhum tipo de punição com relação a isso. E eu repito, os maus empregadores. Temos sempre que lembrar que o Brasil está cheio de bons empregadores e que pagam os direitos dos seus empregados. Mas a gente tem que ter cuidado com os maus nessas horas. Os bons empregadores, esses estão presentes nos registros da justiça trabalhista, eles constituem um bom percentual mesmo. Aqui, a gente tem vários exemplos de grandes empresas que têm pouquíssimas reclamações trabalhistas. Ou seja, são empresas que pagam todos os seus direitos aos seus trabalhadores e raramente elas são acionadas na justiça do trabalho. Certo. Quanto ao primeiro item que o senhor mostrou, a gente pergunta se eu, empregado, assinar hoje, em dezembro, uma quitação dessa imposta pelo meu empregador, se depois, quando eu sair da empresa, eu não posso requerer direitos alegando que nessa hora eu fui pressionado a assinar. Sim, pode-se até alegar que, olha, eu fui pressionado, fui obrigado a assinar, essa quitação que eu dei, ela não é válida porque eu fui pressionado. É possível alegar isso, mas torna-se muito mais difícil. A partir do momento que a lei vem para dizer que é possível fazer essa quitação anual, torna-se muito mais difícil invalidá-la. Essa que é a grande questão. Então, traz uma insegurança maior para o trabalhador. Há uma outra pergunta que até agora não entrou na minha cabeça. Diz que um dispositivo do projeto determina que o pacto entre o empregador e o empregado tem força de lei maior do que a própria lei? Exatamente. Como é que pode isso? Pois é, é uma questão bastante complicada. A lei, a gente sabe que ela é mais forte do que tudo, exceto em relação à Constituição, e que ela vem para trazer requisitos mínimos de justiça. E a partir do momento que você permite que qualquer acordo assinado pelo empregado seja válido acima da lei, você abre a brecha para que trabalhadores, mais uma vez, pressionados diante da necessidade de manter os seus empregos, abram mão dos seus direitos. É um risco muito grande. Certo. E que outros itens aí o senhor ainda ressaltaria dessa proposta como negativos para o país? Existe ainda, por exemplo, um dispositivo que limita os valores das indenizações possíveis em caso de dano moral. Vou citar um exemplo. Por exemplo, quando o trabalhador morre em serviço em razão de um acidente, geralmente é pago uma indenização para a família dele. E essa indenização é arbitrada pelo juiz de acordo com a gravidade do caso. Por exemplo, se o trabalhador morreu e existe uma culpa muito grande da empresa, é algo muito grave. E aí são arbitradas indenizações em torno de R$ 50 mil, R$ 100 mil, R$ 200 mil, a depender da gravidade do caso. A lei vem e coloca um limite para isso, de modo que mesmo com toda a gravidade da morte do trabalhador não seja possível reparar a família dele pela perda daquele ente querido. É outro exemplo de alteração que é muito preocupante dentro do... Como seria mais ou menos o valor que o projeto pretende arbitrar? São 50 vezes o salário contratual. Ou seja, se o empregado recebe R$ 1.000 ou recebe o salário mínimo, 50 vezes isso, R$ 50 mil. Ao passo que a Justiça do Trabalho, em caso de morte, por exemplo, chega a condenar em R$ 100, R$ 200, R$ 300 mil até R$ 500 mil. Veja, uma das coisas que mais se reclama e que se clama no Brasil, em função da violência a qual eu abordei há pouco tempo aqui, quando mostrei que o livro não chegou a 900 assassinatos até o dia 14 de maio de um ano, a gente sempre ouve as pessoas dizer que a vida não está mais tendo valor nenhum. Estão banalizando a vida, estão ceifando vidas por brincadeira. Do jeito que essa proposta aparece, ela quer dizer também que o governo está dando pouquíssima importância à vida do trabalhador? Eu não poderia afirmar isso categoricamente, mas vários dispositivos que estão nessa proposta de reforma trazem esse significado, que o trabalhador é uma mera mercadoria, que ele não tem o valor humano e que a vida tem menos valor do que deveria ter. E isso não se reflete só em casos mais graves, como por exemplo, acidentes letais. Mas o trabalhador que acaba sendo obrigado a cumprir um excesso de jornada, por exemplo, aquele que é obrigado a trabalhar 12 horas, 15 horas por dia para poder conseguir ter o seu sustento, ele é um trabalhador que tem a sua vida extremamente agredida. Ele não tem tempo para nada, ele adoece, ele não tem tempo para convivir familiar, nem para nada. Então assim, uma reforma que venha nesse sentido, você tem toda razão, é uma reforma que vem em desprestígio da vida humana. Agora, um detalhe que me chamou a atenção é o seguinte, para que eu dê 8 horas de trabalho, aliás, no caso do jornalista são 5 horas, mas o trabalhador, digamos assim, a maioria das categorias dão 8 horas, são 40 horas semanais. Para que eu dê 8 horas de trabalho, eu tenho que passar 15 minutos antes à disposição do empregador, meia hora intermediário para almoço à disposição do empregador e alguns minutos depois, para que eu tome banho, troque de roupa, faça isso, aquilo, aquilo, outro, para sair então para a minha vida social ou não empregatícia. Esse período, hoje em dia, é protegido pela legislação. Sim. Mas as pessoas estão dizendo que na proposta do governo, se eu estiver no banheiro da empresa, não estou junto da máquina produzindo, eu não estou protegido pela legislação trabalhista, é verdade? Pela reforma atual, não. Ela é expressa no sentido de que esses momentos de preparação, antes e após a jornada, de deslocamentos antes e após a jornada, não são computados como jornada de trabalho. Eu ia falar sobre deslocamento também, o senhor já falou. Hoje em dia, se eu estou me deslocando de São Gonçalo do Amarante, onde eu resido, para o bairro das Quintas, onde está a indústria em que eu trabalho, esse período do meu deslocamento, neste período, eu estou protegido pela CLT? Depende. Existem requisitos para isso. Existe um requisito que seja um transporte feito no transporte oferecido pela empresa, ou seja, se o trabalhador vai de ônibus público para a empresa, não tem essa proteção, mas se ele vai de transporte oferecido pela empresa e a empresa fica num local muito distante, ou seja, ela escolheu colocar ali o seu empreendimento num lugar distante, aí sim é computado. É como eu disse, existem requisitos. A partir da reforma trabalhista, em hipótese alguma. Não tem requisito nenhum. Não tem requisito nenhum. Aí já não existe mais essa possibilidade. O intervalo também, que é garantido hoje, com o intervalo de uma hora mínimo, com a reforma, o intervalo de três jornadas, ali para almoço, descanso, a gente sabe que tem muitos trabalhadores que saem do seu posto de trabalho, vão em casa almoçar, gastam nisso uma hora, descansa a cabeça um pouco e volta para trabalhar. Todo mundo sabe que isso faz muito bem. Com a reforma trabalhista, esse intervalo mínimo passa a ser de meia hora. Antes era de uma hora o mínimo e agora ele passa a ser de meia hora. Certo. Agora, esta situação de você estando no prédio da empresa, porque não está diretamente produzindo, mas está à disposição do empregador, ou se preparando para usar vestimento necessário, indispensável, preencher os pré-equisitos para cada jornada, me leva a uma questão estranhíssima. O projeto de lei diz que o pacto entre o empregador e o empregado tem forma de lei, supera a lei. Aí diz ao mesmo tempo que se o empregado estiver no banheiro do empregador, o empregador não tem a menor responsabilidade por isso. Não vai ser possível, dentro de algum tempo, o empregador cobrar ao empregado o aluguel do banheiro, o aluguel de uma sala em que ele vai descansar ou coisa parecida? Porque se o pacto pode ter forma de lei aí... Formalmente, torna-se muito próximo de ser possível. Que pedem que pese de fácil questionamento na Justiça do Trabalho. Alguns limites ainda são mantidos, apesar que a reforma trabalhista é muito severa e ela toca em pontos muito importantes, alguns limites ainda são mantidos. Então, por exemplo, um limite que é mantido e que é regra inerente ao direito do trabalho, que isso continua por enquanto, é a proibição de que o empregador transfira custos do seu empreendimento para o trabalhador. Então, o que é custo da empresa não pode ser passado para o trabalhador. Então, pode ser interpretado, por exemplo, a manutenção de um ambiente mínimo para trabalho, para convivência dos empregados, que ele é um custo inerente à atividade da empresa e que ele necessariamente tem que ser mantido. Outra coisa, regras que são inerentes à saúde do trabalhador, à saúde e segurança do trabalhador, e aí eu acredito que a manutenção de instalações sanitárias mínimas é algo inerente à saúde, não podem ser transacionados. Isso não pode. Então, assim, a reforma tem limites, ela tem alguns limites. Ela altera severamente, mas ela não altera integralmente. Ela ainda mantém alguns limites. Em que pese, em alguns pontos, ela flexibiliza, ela acaba com esses limites em alguns pontos muito graves. Agora, a gente não pode analisar a reforma trabalhista sem ter antes um pré-requisito que foi alcançado poucas semanas atrás, que foi a reforma da legislação referente às terceirizações na produção. Como é que o senhor vê essa questão da terceirização? A questão da terceirização, ela é utilizada pelo empresariado, pelas teorias econômicas como uma forma de gestão. Ela é vista como uma forma de tornar o empreendimento mais eficiente. A questão é que, apesar de, não raras vezes, ela trazer eficiência mesmo, na maioria das vezes o que ela traz é corte de custos na contratação de mão de obra. E se há corte de custos na contratação de mão de obra, em regra, quem sofre esse custo lá no final é o trabalhador. É ele que tem os seus direitos diminuídos, é ele que tem as suas proteções diminuídas, o que em regra, estatisticamente, acontece nos casos em que se terceiriza. Ou seja, ela em si, ela não necessariamente, ela tem que ser negativa, mas o fato é que ela vem gerando efeitos negativos ao longo do tempo. E aí eu cito o exemplo, a quantidade de acidentes do trabalho que existem nas relações de trabalho terceirizadas são muito maiores porque fica naquele jogo de empurra. Quem é que vai tomar conta da saúde e da segurança do trabalhador? Vai ser a empresa que está contratando ele diretamente? Vai ser a empresa que está terceirizando? Onde o trabalhador presta serviços diretamente? Ninguém sabe. E aí fica naquela história, é um, é o outro, é um, é o outro. O fato é que essa insegurança acaba resultando em uma quantidade muito maior de acidentes. Então é uma relação que ela tende a ser negativa, tem resultados negativos. Eu queria que o senhor, como presidente da Amatra no Rio Grande do Norte, tentasse lembrar se no Rio Grande do Norte foi grande o número de processos de empregados de empresas terceirizadas que terminaram sendo solvidos, resolvidos, porque o empregador, em último caso, um exemplo, a Petrobras, foi chamada a responder. É enorme a quantidade, muito grande a quantidade. É um outro problema que a terceirização traz. As empresas de contratação de mão de obra, geralmente elas não têm patrimônio nenhum, patrimônio algum. O patrimônio dela é o trabalhador. É o trabalhador. É como se o trabalhador fosse a coisa que fosse o patrimônio da empresa. A mercadoria. E isso resulta em que a empresa, ao final do contrato dela com a outra empresa que está colocando a mão de obra, que está terceirizando a mão de obra, ela simplesmente desaparece e não paga os trabalhadores. E aí, se ela não paga, a responsabilidade acaba ficando na mão daquela empresa que contratou o trabalhador terceirizado. Essa cobrança ao empregador final está prevista no Instituto Jurídico, cujo nome eu não me lembro. É uma súmula do TST. É uma súmula do TST. Exatamente. Se eu, empresa terceirizada, não pagar, a empresa que me contratou é obrigada a pagar. A pagar. E com essa reforma, como é que fica? Hoje, com o projeto da terceirização que foi aprovado, salvo engano, foi aprovada também a responsabilidade subsidiária já desse, como você disse, desse empregador final, desse tomador final de mão de obra. Hoje ela já está na lei, mas durante muitos anos ela foi garantida por essa súmula do Tribunal Superior do Trabalho. De modo que se a empresa não pagar, a empresa que é a empregadora direta, aquela que contratou o empregado, não pagar, aquele que é o tomador de serviços tem a obrigação de pagar. Exceto se, e aí tem um porém muito grande, se aquele que for o destinatário final da mão de obra for um ente público, uma empresa pública, o governo do Estado, a Secretaria da Educação, o próprio TRT ou o Ministério Público do Trabalho. Enfim, se for um ente público, essa responsabilidade pelo pagamento das parcelas inadimplidas, ela não é automática. Ela é um pouco mais complicada. O trabalhador tem que fazer prova de que esse ente público não fiscalizou o adimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador direto. Ou seja, acontece várias e várias vezes, daquele empregado que é terceirizado e que presta serviço para um ente público, ele no final do seu contrato não recebe absolutamente nada. Isso também significa que tende a aumentar o número de demandas judiciais em busca do pagamento pelo empregador final, né? Tende sim, porque se considerando que o inadimplemento daquilo que é devido pelo trabalhador nas empresas terceirizadas é maior, acontece com mais frequência, maior é a quantidade daqueles que vão até o judiciário buscar o pagamento dessas parcelas. É interessante essa pergunta, porque o governo federal, que está usando recursos públicos para convencer a população de uma proposta dele governo, antes de ela se transformar em lei, está, eu acho até que nessa propaganda está se cometendo um crime, está usando a posição do dinheiro do contribuinte para defender um ponto de vista do governante, que não é necessariamente do ponto de vista uma ação de Estado, mas tudo bem. O fato concreto é que ele diz que com a reforma trabalhista vai haver uma grande diminuição das demandas judiciais na área trabalhista. O que é que o senhor diz disso? Eu acho que ele está tentando fazer com que isso aconteça, já vem tentando fazer isso de alguma maneira, não só o governo federal atual, mas já no anterior isso aconteceu, tentando precarizar o funcionamento da justiça do trabalho e agora com uma legislação que em diversos pontos ela dificulta o acesso do trabalhador à justiça. Aquele exemplo da quitação anual que eu lhe trouxe é um, porque geralmente a gente sabe que o trabalhador só entra na justiça do trabalho quando as suas parcelas não são pagas, depois que ele perde o emprego. Agora, se durante o contrato, quando ele está ali coagido pela necessidade de manter o seu emprego, ele é obrigado a dar uma quitação, isso dificulta no futuro o acesso dele à justiça do trabalho. Isso pelo que é a intenção da lei que está sendo gestada pelo Congresso Nacional hoje. Significa que isso necessariamente vai gerar a diminuição das demandas? Não necessariamente. Por quê? Porque os trabalhadores podem vir a questionar exatamente a validade desses acordos de quitação, como a gente tinha falado anteriormente. E aí a questão é a seguinte, pode haver diminuição por isso no primeiro momento, mas depois a tendência é que aumente. Por outro lado, as alterações processuais, como aquela que eu disse referente à litigância de má-fé do trabalhador que entra no judiciário pedindo algo que não lhe é devido, tende a diminuir essa quantidade de demanda em razão das punições que a legislação nova está prevendo. Então, tende a ser algo equilibrado, mas eu acredito que o resultado final vai ser o aumento dessa quantidade de demanda. Certo. A gente falou sobre o aumento ou diminuição de demanda de casos pontuais de empregado contra trabalhador na justiça do trabalho. Mas há pessoas que estudaram direito trabalhista e que estão associando direito trabalhista com direito previdenciário, que dizem que muito antes de se passar a discutir cada caso isolado do relacionamento de um empregado ou grupo de empregados com sua empresa, a justiça brasileira deverá ser assoberbada com ações contra dispositivos dessa reforma que estariam ferindo a Constituição. A Amatra já examinou essa reforma sobre esse ponto de vista? Existe sim. Quando se traz uma legislação nova, a lei, apesar dela ser um instrumento de regras muito poderoso, a gente sabe disso, a gente tem que cumprir a lei, né? Acima da lei, ainda existe uma lei mais poderosa, ainda, que chama Constituição Federal. E sempre quando uma lei nova é criada, ela tem que ser confrontada com aquilo que está na Constituição. Se ela for contrária à Constituição, ela não tem validade. E isso pode ser questionado dentro do Poder Judiciário, pode ser questionado dentro da Justiça do Trabalho, né? Isso pode ser questionado dentro de cada processo, por exemplo, para invalidar esse acordo de quitação anual. Se se entende que ele tem algum tipo de conflito com a Constituição Federal, pode ser alegado dentro daquele processo do trabalhador. E pode ser alegado também por uma ação autônoma, direto dentro do Supremo Tribunal Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei nova, ela não tem validade porque ela é contrária àquilo que está na Constituição, aos direitos fundamentais, aos direitos mínimos do cidadão e do trabalhador que estão na Constituição Federal. Um outro item que chama a atenção é que a gente falou até agora sobre o litígio entre trabalhador e empresa. Mas, no Brasil, existe um ente que ajuda muito ao trabalhador neste conflito, que é a entidade sindical. As pessoas estão dizendo que um dos principais objetivos da reforma trabalhista é quebrar as pernas dos sindicatos. O que é que existe de concreto a respeito? A única alteração, duas alterações mais diretas que podem trazer algum tipo de consequência para o sindicato brasileiro é, um, a ausência de obrigatoriedade do imposto sindical. Hoje, todo trabalhador é obrigado a pagar, a ter descontado do seu salário, uma vez por ano, um imposto sindical, uma contribuição sindical. Pela reforma trabalhista proposta atualmente isso deixa de existir. Isso vai trazer dificuldade para que os sindicatos operem no primeiro momento? Vai. Mas, ao mesmo tempo, vai trazer também a necessidade de que os sindicatos façam um trabalho melhor junto àqueles empregados que compõem a sua base para que o empregado se sinta motivado a contribuir voluntariamente. Entendeu? Então, assim, não é que a contribuição sindical acaba por completo. Simplesmente ela deixa de ser obrigatória. E para que o sindicato volte a receber essa contribuição do empregado, ele vai ter que mostrar serviço para o trabalhador e dizer, nós estamos fazendo nossa parte aqui. Uma outra questão que toca diretamente aos sindicatos é a criação que a reforma trabalhista traz daqui de uma comissão interna dentro da empresa para negociar diretamente entre os trabalhadores e a empresa, sem intervenência do sindicato. Isso pode trazer o enfraquecimento da representação sindical. Quer dizer, cria um sindicato de trabalhadores criado pelo patrão. Exato. Como se fosse isso. Ele tem a previsão dentro da lei, o sindicato tem uma mini comissão que fica ali dentro da empresa e ela negocia diretamente. O sindicato ainda continua com competências exclusivas dele. Não é que essa comissão vai poder fazer tudo o que o sindicato fazia. Não. Não é isso. Mas acaba tirando um pouco da competência das entidades sindicais. O que é, do ponto de vista de política trabalhista, um esvaziamento do movimento sindical? O que é que isso significa? Quais são os possíveis reflexos dessa ofensiva? O sindicato é assim, o trabalhador considerado individualmente, ele tem uma grande diferença, ele tem uma grande diferença de poder em relação à empresa. A gente sabe disso. Lógico que isso pode acontecer com maior ou menor intensidade. Geralmente, trabalhadores com salários menores têm menor poder ele individualmente, sozinho, junto à empresa. Já trabalhadores com maior instrução, com maiores salários, a gente sabe que acabam tendo um pouquinho mais de poder junto às empresas que trabalham. O sindicato serve para quê? O sindicato serve para que esses trabalhadores unidos, dentro de uma entidade associativa sindical, eles tenham um poder, pela união, de fazer frente de igual para igual com a empresa. Então, assim, evitar que a empresa, pelo seu poder econômico, pela sua condição de dar o emprego, ela force o trabalhador a ver desrespeitado os seus direitos. O sindicato, enquanto união de trabalhadores mais fortes por estarem unidos, ele tende a igualar essa relação entre o trabalhador e a empresa. Ok. Agora vem uma pergunta que é interessante. A gente falou sobre reforma trabalhista. E a reforma previdenciária vista em associação com a reforma trabalhista, significa o quê, doutor? Significa o seguinte, a reforma trabalhista, ela traz, da forma como ela está colocada hoje, ela tem alguns pontos em que ela facilita o não pagamento declarado de parcelas ao trabalhador. Vou dar um exemplo. Horas extras. Ela flexibiliza muito o controle de ponto. Entendeu? Flexibilizar o controle de ponto significa o quê? Que nem todas as horas trabalhadas por aquele empregado vão estar registradas dentro do seu controle de ponto. Não vão ser pagas. Se elas não são pagas, elas não geram contribuição para a Previdência Social. Então, isso tem uma repercussão muito grande dentro da aposentadoria futura do trabalhador. Outro exemplo. A reforma trabalhista traz a possibilidade de que o empregador pague o empregado com parcelas indenizatórias, com a maior quantidade de parcelas indenizatórias. Essas parcelas indenizatórias, eu vou dar um exemplo, auxílio alimentação, elas acabam sendo pagas em dinheiro ou em cartão, aqueles cartões com crédito para o trabalhador e acabam sendo uma forma de salário, só que sobre esse salário não incide contribuição previdenciária. Isso lá no futuro, em associação com a reforma previdenciária, vai ter a seguinte repercussão. A reforma previdenciária atual, ela fala que o valor do benefício final do trabalhador corresponde a um percentual sobre a média de todas as contribuições que foram recolhidas ao longo da vida do trabalhador. Se a reforma trabalhista facilita o não recolhimento dessas contribuições previdenciárias, no final, vai impactar na média, vai impactar numa diminuição da aposentadoria do trabalhador. Essa é uma das possíveis relações que podem ser feitas. A AMATRA está promovendo estudos, discussões entre os seus associados para que os juízes estejam acompanhando para e passo a tramitação dessas propostas de reforma? Sim. A AMATRA, assim como a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, que é a ANAMATRA, tende a fazer um trabalho intenso de cientificação, de informação a respeito do que compõe essa reforma trabalhista, das possíveis vertentes interpretativas que vão surgir depois dessa reforma aprovada, e não só para esclarecimento dos próprios juízes do trabalho, mas para o esclarecimento da própria população, do trabalhador. Eu acho que a gente tem que lembrar que quem faz essa reforma, essa reforma não nasce do nada, quem faz essa reforma, quem aprova essa reforma, são os senadores, são os deputados que nós elegemos, que todos os trabalhadores elegem, e no final das contas o presidente da república, que também é eleito pelo povo, entendeu? Então, o que cabe ao trabalhador é saber se essa reforma é boa ou ruim para ele, e a partir desse momento, constatando que ela é ruim, exercer o seu poder de pressão. Fazer o trabalho político. Exato. Cobrar aquele que foi eleito por ele com relação às suas posições na aprovação da reforma trabalhista. Ao promover estudos para os juízes no trabalho, e eu quero até fazer uma ressalva aqui no início da apresentação, eu disse errado o nome da instituição quando eu disse a Mátra, me referindo a Ana Mátra, porque existe a Ana Mátra, que é a Associação Nacional, que antigamente tinha seccionais, hoje em dia não, as associações regionais são instituições próprias. No caso, é uma Mátra, a Associação de Magistrados Trabalhistas, no âmbito do Rio Grande do Norte, no âmbito da secção judiciária do Tribunal Regional de Trabalho Local. Então, no caso da preparação dos seus associados para entenderem melhor o que está acontecendo, e não perderem contato com cada momento evolutivo do processo, eu pergunto. A Mátra está procurando compartilhar esses estudos com o Ministério Público do Trabalho e com advogados? Sim. Inclusive, na última semana, eu participei representando a Mátra de uma audiência pública na UAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Já tenho um debate marcado com eles também, e a gente está em constante contato com o Ministério Público do Trabalho, porque é uma instituição que trabalha unida à Justiça do Trabalho. A nossa conversa é frequente com todas essas instituições. E, dentro dessa perspectiva de estudar a reforma trabalhista para poder pensar as repercussões dela futuras, todos os convites que são feitos, todas as instituições que nos chamam, sejam sindicatos, sejam instituições de empregadores, seja a UAB, seja o Ministério Público do Trabalho, todos aqueles que nos convidam para conversar a respeito da reforma trabalhista, em regra, esses convites são aceitos. Porque eu acredito que, apesar de não poder nos posicionar a favor ou contra a reforma trabalhista, porque isso seria, de certa forma, sair dentro da nossa condição de juiz imparcial, porque os juízes são imparciais, não podem ser a favor nem de um nem de outro, a gente tem o dever de informar para que o próprio cidadão saiba se ele é a favor ou se ele é contra essa reforma. Há uma questão que sobressai, que se sobressai nesse processo, é o possível enfraquecimento da justiça do trabalho em si com essa reforma. Há pessoas que dizem que ela praticamente tornaria o Brasil, tornaria a justiça trabalhista no Brasil, alguma coisa dispensável, porque bastaria o acordo empregado e empregador. Como é que a justiça do trabalho, que tem sido tão louvada pelo trabalhador, ela enxerga sob esse ângulo a questão? A questão é a seguinte, a reforma trabalhista por si só, ela sozinha, ela não é capaz de enfraquecer a justiça do trabalho. Até porque, como eu disse, a própria lei pode ser questionada perante a Constituição. Apesar de ter virado lei, não significa que ela vai ter que ser cumprida exatamente daquele jeito que ela está ali. Ela pode ser questionada judicialmente quanto à sua validade, quanto ao seu confronto com a Constituição Federal. Isso ainda vai tornar o papel da justiça do trabalho muito forte. Um outro aspecto, por mais que essa questão, que a lei seja aprovada, e que os acordos individuais entre empregados e trabalhadores sejam aprovados, ainda vai existir a possibilidade futura de questionar a validade desses acordos. E tudo isso vai continuar trazendo competência à justiça do trabalho, trazendo justificativo para o funcionamento da justiça do trabalho. Aí eu disse que, sozinha, a reforma não é capaz de enfraquecer a justiça do trabalho. Mas, associada a outros fatores, traz o risco de enfraquecimento. Exemplo, cortes orçamentais profundos, impossibilidade de nomear servidores, que é uma situação que nós vivemos hoje, pode trazer enfraquecimento da justiça do trabalho na medida que vai inviabilizar o seu funcionamento. Isso, associado com a impossibilidade, com esses entrasos para que o trabalhador acesse a justiça do trabalho, pode trazer um descrédito em relação ao efetivo funcionamento da justiça do trabalho, que hoje, diga-se de passagem, é extremamente eficiente, todo mundo sabe disso. A justiça célere, que entrega o direito efetivamente. E é confiável aos homens da população. Exatamente. No futuro, pode trazer esse descrédito e, diante desse descrédito, trazer o esvaziamento. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Algumas pessoas dizem que, realmente, o Brasil não precisa de justiça do trabalho. E que, aí, então, todas as questões trabalhistas que sobrevivessem a esta reforma, passariam a ser atendidas pela justiça comum. Não vem ao caso esse tipo de enfoque, era só um registro de fazer, mas eu queria saber o seguinte. A Amatre e as outras instituições do Ministério Público do Trabalho, dos advogados trabalhistas, estão procurando sensibilizar também a justiça comum e o Ministério Público Estadual, e Federal, a respeito dessa reforma, para que, no futuro, quando esses órgãos do Poder Judiciário, auxiliar da prestação jurisdicional, tiverem que lidar com questões ligadas à reforma trabalhista e reforma tributária, tenham mais conhecimento do que está sendo gestado? Bom, na verdade, assim, a questão é a seguinte, a gente repudia, em absoluto, a possibilidade de extinção da justiça do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Então, nós ainda não trabalhamos com o cenário e vamos torcer bastante para que ele não venha a se concretizar de um dia a justiça comum estiver lidando com as leis trabalhistas. Mas a gente busca um contato frequente com essas instituições. Questões que venham a ser motivadas pela reforma trabalhista ou previdenciária poderão ser julgadas pela justiça federal e não pela justiça do trabalho. Até a punição da inconstitucionalidade de algum dispositivo. Então, seria bom que os juízes da justiça federal, da justiça comum, também fossem se informando a respeito do que está aí. E disso aí vocês estão cuidando? A gente busca contato frequente com eles, seja principalmente em âmbito nacional. Existe uma atuação conjunta da Associação dos Juízes do Trabalho, com a Associação dos Juízes Federais, com a Associação, com a MD, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que aí pega a maioria dos juízes estaduais. E essas associações, junto com as associações do Ministério Público também, que é uma grande rede de associações que se chama Frentas. Essa Frentas faz um trabalho conjunto, exatamente, de discutir questões que, apesar de ser do interesse mais direto da justiça do trabalho, podem afetar toda a sociedade como um todo. Tanto é que, recentemente, a AMB editou uma nota, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que congrega principalmente juízes estaduais, apesar de ter juízes trabalhistas em seus quadros também, emitiu uma nota a respeito da reforma trabalhista. Isso é exatamente um reflexo desse trabalho conjunto que a gente vem fazendo, no sentido de informar, de mantê-los à paz, de trazê-los para esse embate, que é muito importante para a população também. Doutor Inácio, a minha última pergunta é a seguinte. Hoje em dia, o trabalhador, quando abraça uma carreira, ele já conhece, por dispositivos legais, uma previsão de quando ele vai poder se aposentar. Ah, vou me aposentar com 50 anos, vou me aposentar com 55, com 60, com 65, 70. Mas as pessoas que estão lendo, na condição de leigos, o projeto de reforma previdenciária, dizem que daqui para frente o brasileiro só vai ter direito a nascer. Aposentar-se é coisa do passado. Como é que o senhor enxerga esse aspecto da reforma previdenciária? O projeto previdenciário traz requisitos muito mais difíceis de serem alcançados para a aposentadoria do trabalhador hoje em dia. E não só para ele alcançar a aposentadoria, mas para ele alcançar a aposentadoria com o valor que dê para ele sobreviver. Por exemplo, hoje o trabalhador pode aposentar aos 60 anos de idade. Pela proposta de reforma, ele só poderá aposentar, e a única possibilidade de aposentadoria, exceto, claro, caso de doença, de invalidez, vamos pensar que é aposentadoria por idade. Quanto ele completar 65 anos de idade. E ao completar os 65 anos de idade, se ele efetivamente conseguir a aposentadoria, não quer dizer que ele vai continuar ganhando o mesmo salário que ele ganhava antes. Ele vai receber um percentual sobre a média das contribuições que ele recolheu a vida inteira. Então, suponhamos, o trabalhador geralmente vai... Não é raro que ele vá progredindo na carreira. Ele começa a vida com um salário mais baixo, e no final da vida ele está com um salário mais alto. Não é isso? Só que a aposentadoria dele não vai ser o salário mais baixo, vai ser a média, vai ser a soma de todos aqueles salários ao longo da vida, dividido pela quantidade de meses. Isso tende a gerar uma diminuição do valor desse benefício. E mais, é um percentual sobre isso, não quer dizer que sequer vai ser a integralidade da média. Então, por exemplo, o trabalhador aposentar a 65 anos de idade, ele precisa já ter contribuído 25 anos. Precisa ter recolhido 25 anos de contribuição. Ou seja, 25 anos de carteira assinada. E com esses 25 anos, ele só vai conseguir 70% da média. Pra ele conseguir 100% da média, de todas as contribuições da vida, ele vai precisar ter trabalhado com carteira assinada por 40 anos. 40 anos de trabalho com carteira assinada, ou seja, não são 40... não é tão simples assim, não é trabalhar dos 20 aos 60. A gente sabe que todo trabalhador passa por períodos de desemprego. Exatamente. Então, a forma como está sendo proposta hoje, 40 anos de contribuição para atingir o benefício integral, com mais 65 anos de idade, realmente vai tornar muito difícil que o trabalhador venha se aposentar no futuro. E se aposentar, provavelmente vai fazê-lo com uma renda muito menor do que a que ele tinha durante a atividade. Ok, amigo, nós estamos concluindo a entrevista com o doutor Inácio Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Rio Grande do Norte. Eu devolvo à câmara o microfone para que o doutor Inácio apresente sua última mensagem de hoje ao amigo telespectador, na certeza de que é convidado permanente do nosso primeira página, e que nós torcemos para que ele volte com muita frequência nas próximas semanas, tendo em vista a necessidade de ir analisando cada passo que a reforma, o projeto de reforma, vá alcançando no Congresso Nacional e na sua tramitação, até mesmo no âmbito do executivo, onde se tornará necessária a chancela presidencial. Eu agradeço muito àqueles que puderam me ouvir nesse momento, agradeço muito o espaço que nos foi oferecido aqui pela primeira página. Acho que é muito importante esses espaços oferecidos pela mídia, porque é preciso que o trabalhador brasileiro saiba o que é que significa essa reforma trabalhista, o que é que está incluído nessas alterações que estão sendo propostas, e que a sociedade se mobilize e tenha a opinião formada a favor ou contra essa reforma. Ok, amigos. Agradecendo novamente ao doutor Inácio Oliveira, presidente da Amatra. Nós chegamos naquele momento do programa em que podemos ler uma frase que ajude o amigo telespectador a se posicionar melhor diante dos fatos que a vida oferece ou impõe. Abre aspas. A vida é um caminho longo onde você é mestre e aluno. Ponto. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende. Fecha aspas. Essa frase de autor desconhecido deve ajudar as pessoas a descer do pedestal. Tem muita gente que se acha o tanto. A última Coca-Cola, o último copo d'água no deserto, a bala que matou Kennedy. A excelência em tudo, senhor da verdade. E, no entanto, no entanto, ninguém está aí para ser professor, não. A gente pode até ensinar alguém. Mas, na verdade, na verdade, se é professor, quando se é um bom aluno. Então, no lugar de ficar querendo ensinar os outros a abrir a cabeça do sujeito como caixa postal e meter seu conhecimento cabeça dentro, tenha a humildade de ouvir a outra parte e tentar aprender com o que ela lhe diz. Isso é muito importante para o seu relacionamento com as pessoas e para o seu verdadeiro enriquecimento intelecto moral. O primeiro painel tem também o privilégio de sempre homenagear quem tem serviços prestados ao nosso Rio Grande do Norte. O primeiro painel de hoje é inteiramente dedicado ao bacharel em Direito, promotor de justiça aposentado e político, Nelson Queiroz, que durante cerca de 20 anos foi deputado estadual à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, depois de dois ou três mandatos como prefeito de sua principal referência no nosso Estado, que é o município de Jucurutu. E aí, amigo, prestado essa homenagem, nós chegamos ao momento derradeiro do programa e eu quero que você receba bem no meio do coração um beijo que sai daqui do nosso coração com o convite para estarmos juntos amanhã, terça-feira, dia 15, aliás, dia 16, com a nova edição do nosso Primeira Página, que é às sete e meia, na sua TV Metropolitana. Bom dia e até lá! Música 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 Música